O Departamento Penitenciário Nacional prevê a criação de mais de 20 mil vagas no sistema prisional este ano. Vamos então até São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A estimativa do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é baseada na execução de 45 obras para a construção e reformas de presídios em todo o país. No total foram disponibilizados cerca de R$ 1,1 bilhão no Fundo Penitenciário Nacional. Somente no primeiro semestre deste ano, os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina abriram 2.841 vagas no sistema prisional. A ação faz parte do compromisso com a transparência e com a eficiência na gestão dos recursos públicos. O DPEM acompanha as obras e cada etapa é publicada no site do departamento. Quem quiser saber como o dinheiro vem sendo aplicado, pode acessar o site no endereço depen.gov.br. Carla. Obrigada Ricardo.